Música 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 Para mais uma partida Vamos lá Vamos ver aqui como é que está a situação Hum Vamos ver esse mapa aqui Música 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 Trocar um personagem aqui Vamos colocar Iia Música Médico Ok Ok A galera vai sair? Mas não Não, não rola, pouca gente não rola. Vamos trocar ela, vamos colocar no botão. Ok, vamos lá galera, vamos curtir o jogo. Primeira energia de volta. Não, não! 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 Quem está aí? É você satanás! Invex! 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 They have the first energy core! Tivemos a segunda energia cor, retorná-lo. 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 Vamos lá. 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 FATALITY 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 See you later. They repaired the EV, stopped them reaching the tower. I'm using visibility to know where I was. See you later. See you later. See you later. Don't let them plant C4 on the reactor controls. See you later. 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 Obrigado.